Item de número 8, trata-se do processo 48.500.0016.39.2017.54, que se refere a pedido de reconsideração interposto pela Transmissora Sul Brasileira de Energia SA, a TSBE, em face do despacho número 2033 de 2017, que conheceu do pedido interposto pela recorrente para o reconhecimento e o ressarcimento pela ANEL dos custos adicionais da transmissora por antecipar a operação da linha de transmissão Salto Santiago Itá Circuito 2, e no mérito negou-lhe provimento. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. O contrato de concessão 4 de 2012, firmado com a TSBE em 10 de maio de 2012, tinha como objeto a construção, a operação e manutenção de várias instalações de transmissão, dentre elas o segundo circuito de transmissão 525KV Salto Santiago Itá. A TSBE solicitou à agência o fracionamento da receita anual permitido para cada etapa de empreendimento entregue antecipadamente e o prévio reconhecimento dos custos adicionais incorridos pela transmissora em decorrência das antecipações. Ao avaliar o pleito, este colegiado decidiu pelo reconhecimento da antecipação de 95 dias em relação à data contratual da linha de transmissão, determinando o pagamento da RAP correspondente. Em 18 de maio de 2015, a TSBE protocolizou correspondência, solicitando o reconhecimento dos custos adicionais incorridos, com antecipação da entrada em operação comercial da linha 525KV Salto Santiago Itá. Em 13 de maio de 2016, a SETEM encaminha ofício à TSBE, solicitando a demonstração embasada nas clausas do contrato de concessão de número 004-2012, do direito da TSBE ao ressarcimento dos custos considerados adicionais, bem como considerar no cálculo desses custos a receita adicional oferida referente aos 95 dias de antecipação da linha. Diante do silêncio da transmissora, a SETEM, em 2 de janeiro de 2017, informou à SETEM do arquivamento do processo com base no disposto no artigo 40 da Lei nº 9.784, de 99. A SETEM, em 10 de março de 2017, protocolou, a TSBE, protocolou requerimento novamente o reconhecimento dos gastos incorridos, requerendo novamente o reconhecimento dos gastos incorridos na antecipação da cidade da linha. Em 15 de maio de 2017, a SETEM avaliou o pleito e encaminhou o processo para a integração deste colegiado. Em 23 de junho de 2017, a TSBE protocolou correspondência, apresentando reputações de ordem técnica às conclusões a que chegou a SETEM. O processo foi inscrito na pauta da 24ª reunião, agendada para 4 de julho, e atendendo na manifestação da transmissora, o diretor-relator retirou o processo de pauta e recebeu o representante da TSBE em reunião dia 10 de julho de 2017. Na 25ª reunião realizada em 11 de julho de 2017, essa diretoria avaliou o pleito e, por meio do despacho de 2033, publicado no Diário Oficial da União, em 14 de julho de 2017, decidiu, por unanimidade, conhecer o requerimento interposto pela transmissora, com vistas ao reconhecimento e ressarcimento pelo anel dos custos adicionais da transmissora, por antecipar a operação da linha e, no mérito, negado o provimento. Inconformada com a decisão, em 26 de julho de 2017, a TSBE apresentou recurso ao citado despacho e, em 28 de julho de 2017, o processo foi amistribuído. A Procuradoria já se pronunciou. Esse é um assunto já conhecido, onde solicita-se uma antecipação. Então, o fato de ser antecipado já recebe uma RAP específica pelo fato de ser antecipado, mas o colagiário entende que não tem nenhum ressarcimento adicional pelo fato de ter incorrido nos custos. Essa conta é feita. No momento que você antecipa a RAP, parte do princípio que esses custos que foram investidos a mais foi no sentido de capturar essa antecipação de RAP. Portanto, se os direitores me permitem, eu vou direto ao dispositivo. Em face do exposto e considerando o interconto do processo 48.500.016.39.2017, dia 5.4, voto para conhecer e pedir a consideração interposto pela transmissora SUB, base de energia de SA, TSBE. Em face do espaço de 2023 e 2017, que conheceu e negou o provimento ao pedir interposto pela recorrente para o reconhecimento e o ressarcimento pela ANEL dos custos adicionais da transmissora por antecipar a operação do circuito 2 da linha de transmissão de Salto Santiago e Itá, para no mérito negar o provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecido o pedido de reconstrução interposto pela transmissora SUB Brasileira de Energia SA, TSBE, em face do espaço de 2033 e 2017, que conheceu e negou o provimento ao pedido interposto pela recorrente para o reconhecimento e o ressarcimento pela ANEL dos custos adicionais da transmissora por antecipar a operação do C2 da linha de transmissão LT Salto Santiago e Itá, para no mérito negar o provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. Próximo item.